Ó fã do vinha do vô, lá liberte da cristã, chanta o púmi, filho do lojá, ó fã do vinha do vô, já diz a sã na pãe, nos aios só pebles, ó suave cujarça da plana da igreja, Libre e opre do sangue, com base e cato, acubei bho, se si batiçã do peçã, louva de lã-lí, deixe gurcha-lã-lã-lã-táx, ó la posterite constrize-çã-lã-lã-x.